A minha alma está falando Do caminho do céu Eu era a glória e perdido O pecador Pra Jesus, pra sua dor E as pernas em nós Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Eu posso sossegar Pois o rei Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão